Hoje eu vou indicar 5 pessoas muito boas para você seguir para aprender sobre gamificação, além de mim, é claro. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Sam, sou biólogo, mestre em ensino de ciências e tecnologias educacionais e especialista no uso da gamificação para a educação. E hoje eu vou indicar 5 pessoas super interessantes para você seguir, se você quer ficar aí antenado nos assuntos de gamificação que estão rolando no mundo, beleza? Pessoal, essas são 5 pessoas que eu sigo, eu acho importante fazer um vídeo sobre isso, porque eu vivo metendo pau nos falcatruas que ficam falando coisas aí e não fazem. Então são 5 pessoas que trabalham com isso, são referência, a gente sabe que eles realmente fazem acontecer nessa área. Alguns são de game design, enfim, mas eles trabalham muito no envolto aí da gamificação, então faz muito sentido eu passar essas dicas para vocês. Mas se você caiu aqui de paraquedas e não sabe o que é gamificação, eu vou deixar um card aqui em cima com o vídeo explicando certinho o que significa gamificação e para que ela serve. Assiste lá e depois volta para esse vídeo, beleza? Começando com ele, não teria como ser diferente, já que eu sempre falo do trabalho dele aqui no canal, o Yu Kachal, esse carinha aí novão, que já trabalha com gamificação, é um dos pioneiros, foi um dos pioneiros a trabalhar nesse tema. Ele é muito legal, ele é bem ativo em gamificação, o que é uma coisa relativamente rara entre os profissionais dessa área, vocês vão ver ao longo dessa lista. Ele sempre posta vídeo, ele sempre coloca comentários, faz posts lá no blog dele, enfim, então ele é bem ativo e bem interessante acompanhar. Ele é o criador do Octalysis, que é para mim o melhor framework de gamificação que já criaram, tem um monte de framework aí, mas esse para mim é o melhor. Ele tem bastante experiência, ele já trabalhou, inclusive como consultor de várias empresas que são reconhecidas pelos seus processos de gamificação, como o Uber, o Ebay, a Lego e assim por diante. Então esse cara é um cara bacana para vocês seguirem aí, acharem ele nas redes sociais e acompanharem o trabalho dele. Minha próxima sugestão também é um cara bem ativo aí na internet, ele tem um site, é o Gamification Co., ele é autor de livros como o Gamification by Design, como o Game Based Marketing, enfim, então ele é bem proeminente, é conhecido como uma das autoridades mundiais nesse assunto, que é o Gabe Zickerman. Eu já comentei sobre ele em alguns outros vídeos aqui, mas nada muito a fundo. Eu vou fazer uma análise do livro dele, na verdade é uma indicação do livro dele, o Gamification by Design, em alguns dos episódios aí para frente, então fiquem atentos. E é interessante seguir esse cara, vai lá no site dele, o Gamification Co., acompanha ele no YouTube, eu não sei se ele tem um canal, mas ele tem um monte de vídeo separado, ele vive fazendo TED, fazendo aquelas palestras do TED, nas redes sociais não compensa tanto, o Instagram dele só tem foto de comida, não fala muito sobre o tema, mas no YouTube é bem interessante, ele tem um monte de palestra legal sobre um monte de assuntos, inclusive diferentes da própria gamificação, mas que são super relevantes, super interessantes. Então fica aí uma segunda sugestão, o Gabe Zickerman aí para vocês acompanharem. Outro gigante da gamificação é o Andrew Markiewicz, ele é um pouquinho mais difícil de encontrar conteúdo na internet sobre gamificação dele, ele gosta muito de guitarra, então ele tem um canal no YouTube só falando sobre guitarra, o perfil dele do Instagram também só tem fotos de guitarra, as coisas de guitarra que ele faz, mas ele é autor de um dos materiais que para mim são mais completos possíveis sobre técnicas de gamificação. Se você der uma garimpada na internet, no YouTube, você vai achar palestras dele falando sobre isso, então também é um cara bacana para você acompanhar, para você conhecer. Continuando com o cara que eu já falei aqui no canal, o Carl Capp, eu falei de um livro que ele é co-autor junto com a Sharon Buller, vou deixar um card aqui, que é o Jogar para Aprender. O Carl Capp é uma sugestão interessante, hoje ele é conhecido como talvez a maior autoridade em gamificação para educação, então para vocês que provavelmente são professores, ele é especialmente interessante, porque de todas essas sugestões que eu dei, o que está mais focado para a área de educação é justamente o Carl Capp. Eu vou trazer também dois vídeos com livros dele, que são considerados as bíblias de gamificação hoje, são livros super grossos e completos e caros, enfim, então eu vou trazer também um vídeo sobre ele, mas fica aqui a sugestão caso você já queira ir acompanhando o Carl Capp nas redes sociais, e no YouTube e assim por diante. E minha última sugestão é aquela que me fez conhecer o termo gamification, e que provavelmente fez um monte de gente que trabalha com isso conhecer também, que é a Jane McGonagall, daquela palestra incrível que ela deu no TED, Jogando por um Mundo Melhor. Ela não é uma gamificadora, por assim dizer, ela não trabalha com gamificação, ela é uma game designer, mas ela está sempre relacionada com muita inovação na área, então é bem interessante acompanhar ela nas redes sociais, no YouTube, ela vive também fazendo palestras no TED, é bem bacana e ela também tem bastante conteúdo relevante para passar. Bom pessoal, eram essas sugestões que eu tinha para passar para vocês, foram só cinco, tem um monte de gente interessante para acompanhar, se vocês quiserem mais um vídeo com mais sugestões, comentem aqui embaixo assim, ah, quero mais sugestões, que aí eu faço mais um material desse, com outras pessoas interessantes para seguir, eu não quis falar de todos num vídeo só, porque senão o vídeo fica gigante e ninguém assiste, e a intenção aqui é que vocês assistam o vídeo até o final. Bom galera, espero que vocês estejam gostando desse conteúdo, eu fico por aqui, e a gente se encontra na próxima, até lá!